Ei, eu e você juntos outra vez aqui no programa Sem Medo da Moda. Gente, eu gosto tanto de vir aqui gravar pra vocês, estar junto a vocês, mas eu confesso que eu gosto mais quando eu me preparo bem pra isso, quando eu consigo montar uma pauta bacana, quando eu consigo fazer uma escova vizinha com cabelo legal, sabe? Com uma maquiagem mais chum. Na câmera a gente às vezes parece que tá menos maquiada do que a gente realmente tá. Então eu acho que já parece ser viva pra vocês, né? E com uma roupa que me deixa confortável falar com vocês também. Então agora pode ser que eu fique puxando, assim, sabe? Eu tô pós-operada, pra quem não sabe, então pode ser que o sutiã que é tão grande fique aparecendo. Coisas de mulher, né? A maioria do meu público aí é feminino e as mulheres entendem bem o que eu tô falando. É bem o que a Priscila também tava falando lá naquele primeiro bate-papo de estresse, que se você ainda não viu, tá lá no YouTube, no canal do Terceira Via, vai lá conferir que vale a pena. E é exatamente isso que a Priscila fala, né? Que ela não deixa de fazer nada por conta desses imprevistos, por conta dessas inseguranças, mas que é muito melhor. Ela se sente muito mais segura quando ela tá com a unha feita, com uma cor que faz ela se sentir, né, mais forte, um vermelhão às vezes na unha, um preto. Sabe? A gente tem muito disso. Eu acho que moda, que beleza tá muito, acho não, tenho certeza que está muito ligada à autoestima, à segurança. Então é por isso que é um assunto tão importante de ser tratado e é por isso e por outros motivos que surgiu o Sem Medo da Moda. No meio dessa correria eu não pude trazer um convidado, estou aqui sozinha, tomando um suco sozinha, que depressão. Mas nos próximos programas eu vou sempre tentar fazer nesse seguinte formato. O primeiro bloco, que se chama Minhas Escolhas, eu vou estar falando com alguém sobre o setor vestuário. Pode ser em uma loja, falando sobre os produtos da loja, sobre as marcas com quais ela trabalha, e o porquê disso, né, sobre design, qualidade, tecido. Ou pode ser também, assim, um bate-papo, vendo o guarda-roupa de alguém, o closet de alguém, perguntando do estilo de alguém. A gente ainda vai bolar, mas vai ser mais voltado para o setor vestuário, ou, assim, sobre o universo da moda, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o universo da moda, mas voltado para a minha vida, assim, sabe? A minha caminhada na moda, eu vou contar para vocês. E o segundo bloco, a gente vai passar para a parte de beleza, de saúde, que se chama Criando Imagem. E é exatamente esse o propósito, né, do bloco. É você entender, junto com o programa, no geral, é você entender que você precisa cuidar da sua beleza para criar uma imagem forte, sabe? Para levar a sua mensagem para outras pessoas sobre o que você é, sobre a sua personalidade, sobre o que você realmente quer falar. Que a sua imagem, ela fala por você. E o terceiro bloco é o Café com a Lohana. E o Café com a Lohana é onde eu vou trazer entrevistados para tomar um café comigo, como foi na semana passada, né, com o Vitor Urgo, do Teto. E também a gente vai trazer umas curiosidades sobre o café. Hoje eu vou fazer isso, a gente vai trazer curiosidades sobre o café. Eu estou super animada também para esse bloco. E, então, sobre esse bloco primeiro, né, nas minhas escolhas, eu vou falar um pouquinho sobre o universo da moda e minha caminhada na moda. E também vou contar por que, né, que foi tão corrido assim a criação desse programa de hoje, dos imprevistos que aconteceu. A gente está gravando com um pouco de antecedência, porque na próxima semana eu vou estar viajando para buscar mais conhecimento na área de moda. eu vou estar participando de um talk show muito grande em São Paulo, que acontece lá na Casa das Caldeiras, que se chama Push, que é feito por um blog só de mulheres, um blog muito maneiríssimo. Se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre, pesquise, se chama Still the Luck. E vai falar de empoderamento feminino, de trabalhar com moda, sobre as carreiras possíveis dentro da moda. Porque quando... até é um assunto engraçado que eu tenho que abordar aqui. E quando a gente fala de moda, as pessoas pensam em tendência, as pessoas pensam em estilista, em modelo, pensam em consumismo, compra e não mais nada. Só que, tipo, é um universo tão maior, tão cheio de possibilidades, é tão mais que isso. E a gente vai estar sempre tentando trazer essa ideia para vocês, de pouquinho em pouquinho, isso vai entrar na cabeça de vocês, e vocês vão perder o mito total da moda. Eu, como a maioria das meninas, tive a vontade de ser modelo de passarela quando era novinha, mas também adorava desenhar roupinhas, adorava ver a costura, mas era um universo muito distante do meu, por eu vir de uma família humilde, de um lugar humilde. E realmente é um mundo ainda muito velado para a maioria, sabe? E eu quero muito que o programa Sem Medo da Moda seja uma porta, sabe? De abertura desse universo para você, independente de qual o universo seja o seu atualmente. E aí eu fui fazendo outras coisas da minha vida, porque era totalmente fora da minha realidade, trabalhar com moda. Mas é aquela coisa, não adianta você fugir das sessões, uma hora vai acontecer, sabe? Ou você vai viver para sempre com aquilo na sua cabeça. E eu decidi não viver mais com nenhum remorso, de não ter tentado. Então, aos meus 23 anos, eu fui ser modelo lá fora. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui curtindo, eu fui aprendendo, eu fui admirando o trabalho de modelo fotográfico, porque eu queria ser de passarela e eu não tinha medida. Então, eu fui lá para fora, eu vivi como modelo fotográfica, eu passei por muitos perrengues, como toda profissão tem perrengues, mas uma hora esses perrengues me cansaram porque eu estava longe da minha família. E eu acho que, assim, você passar um perrengue, sabe? Tendo o afeto da família é diferente. Então, eu vim para o Brasil outra vez para ficar perto da minha família e continuar na carreira da moda, mas tentando uma coisa diferente. E surgiu o convite da TV de fazer o programa. Foi um desafio muito legal, a gente está sendo um desafio muito legal, né? Como eu já comentei aqui, eu não tenho experiências na parte de comunicação, eu como modelo já fiz alguns comerciais, mas sem fala. E na época que eu recebi o convite, quando eu recebi o convite, eu falei assim, caramba, mas falar de moda, mas, tipo, eu não tenho um curso para isso. Eu não tenho... Eu não entendo sobre material, sobre corte. Eu pensei muito de ir para essa parte mais técnica. E eu falei assim, tá, mas eu vou pensar, e a gente vai vendo as ideias, como que podem ser encaixadas. E eu comecei a ver que o meu conhecimento empírico, tipo, era o mais legal de ser passado aqui, sabe? Eu vou, aos poucos, aprendendo sobre material, sobre costura, sobre recorte, corte, e vou passando devagarinho para vocês. Mas sim ser uma coisa muito fora também da realidade de vocês, sabe? A gente vai aprendendo junto, devagar, mas, principalmente, a ideia principal do programa é vocês perderem no medo da moda, no sentido de entender que a moda fala por você. É o botão, sabe, que eu fico sempre tentando apertar em todos os episódios do programa Sem Medo da Moda. E eu acho que a gente vai, com o tempo, pegando essa manha, fazendo esse vínculo, eu e você. Por isso que o Instagram também é muito importante, né? Porque aqui é semanal, o programa roda durante a semana, mas aí é a mesma pauta rodando, então é semanal. E lá no Instagram você me acompanha todos os dias, falando sobre o assunto moda, e a gente consegue fluir, tipo, por várias partes, sabe? Às vezes eu sentar aqui e falar 10 minutos com vocês pode ser um pouco maçante, mas eu precisava sentar, eu precisava falar sobre essas coisas, e preciso também falar que moda requer a sua atenção, sabe? Falar de moda é falar de você, é falar de você pra você mesmo, sabe? É você separar um tempo, é você se permitir. É, eu acho que é isso a frase, é você se permitir ser você. É, como se você separasse um tempo pra tomar aquele banho, quando você separa pra tomar um banho relaxante, e se desligar do universo, é o mesmo tempo que você tem que ter quando você for escolher uma roupa pra você sair, sabe? Olha, procura dentro do guarda-roupa, vê o que combina com o quê, que imagem que aquilo ali vai estar passando, sabe? Ah, é um verde, forte, militar, empoderamento, um vermelho, vivo, força, é, preto, porque eu quero ser mais casual, eu quero ir em diferentes lugares no mesmo dia, eu acho que essa cor flui melhor, sabe? Busca os porquês, se questione, brinque com o que você tem, sabe? Você não precisa comprar, comprar necessariamente não precisa ser compra, viver pra moda, viver de moda, gostar de moda. Pode ser reinventar o que você tem. São várias as oportunidades. E a gente também vai tentar trazer um pouco, assim, das carreiras da moda. Eu era modelo, e sou ainda modelo, mas não exerço a profissão, não vivo disso. E hoje em dia, tô como apresentadora de um programa de moda. Então, continuo na área, mas agora na parte de comunicação, e quero ainda mais entrar nesse universo de comunicação. E tem outras coisas, não é só estilista, sabe? Tem vitrinista, tem consultor de imagem, em consultor de moda. Dentro tem os cabeleireiros, da imagem tem os cabeleireiros, tem o curso de visagismo, tem tanta possibilidade. A gente vai trazer também, de pouquinho a pouquinho, pessoas pra conversar com vocês sobre essas carreiras. E isso, eu acho que o bate-papo que eu tive aqui com vocês foi suficiente pra passar um bom recado. E a gente agora vai pra outro lugar pra falar um pouquinho sobre essa questão de criar imagem com um outro assunto na área de beleza. Pode ser? Te encontro lá. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma